Me pego com meus pensamentos Sonhava ser um vaqueiro, campeão boiadeiro, ter um cavalo a laçã Sonhava ser um vaqueiro, campeão boiadeiro, ter um cavalo a laçã A meu cavalo de pau, quando ainda era menino, hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não, a meu cavalo de pau Eu sonhei quando criança, hoje eu sou um vaqueiro Mas te guardo na lembrança, lembro quando um menino Corria pelas campinas, no meu cavalo de pau Tudo que passava no terreiro, botava no chão como um vaqueiro Era meu sonho, meu ideal Quando ouvia o berrante, corria para a porteira No meu cavalo de pau Vivia sonhando, como uma criança Podia ser um vaqueiro Era o meu ideal A meu cavalo de pau Quando ainda era menino, hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não A meu cavalo de pau Eu sonhei quando criança Hoje eu sou um vaqueiro Mas te guardo na lembrança Quando ouvia o berrante, corria para a porteira No meu cavalo de pau Vivia sonhando, como uma criança Um dia ser um vaqueiro Era o meu ideal A meu cavalo de pau Quando ainda era menino, hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não A meu cavalo de pau Eu sonhei quando criança Hoje eu sou um vaqueiro Mas te guardo na lembrança A meu cavalo de pau Quando ainda era menino, hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não Mas eu não te esqueço não